Os botijões não param de chegar no depósito que fica no bairro Jaguaribe, em Campos do Jordão. Mais um exemplo aí, mais um exemplo de jordanense, solidário. Obrigado. A solidariedade que se multiplica horas depois das cenas que viralizaram nas redes sociais. Nossa, cara! Ô, cuidado aí, galera! O seu Jamil é o dono do depósito há quase 10 anos e nunca tinha passado por isso. Segundo ele, aproximadamente 250 botijões desceram rio abaixo depois que o muro do estabelecimento não resistiu à forte chuva. Olha só pra vocês aí, galera. Os caras estão vendo o rio, catando bujão de gás, ó. Ó. Tudo aqui no véu da noiva. Mas, infelizmente, ele não foi o único a sofrer com os alagamentos, que já viraram rotina a cada temporal em Campos do Jordão. O rio Capivari subiu 3 metros e meio e transbordou. De acordo com a Defesa Civil, em uma hora choveu o volume esperado para 15 dias. A Vila Bernécia foi uma das mais afetadas. Esse senhor precisou de ajuda para sair do carro. Letra Corp Drag Contest Agostas mora lá pro trabalho. Favie, vamos lá. Obrigado.